MÚSICA 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 Ai, chega, Tony! Já perdeu a graça, tá? Vamos logo pra Marcos! Pois é, eu também acho, tá? Eu não nasci pra esportes radicais, não, tá? É verdade. A minha pã é intelectual. Sacou? MÚSICA 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 Vão dentro! Pula! Pula você, Tony! Pula! Como pular? Eu não sei nadar! Olha lá, bateu numa pedra! Olha lá, Tony! O cara vai salvar da mina! Olha lá! Pula! Pula! Oi! 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 Calma, vai! Calma, já passou! Passou um susto! Calma! Isso! Calma, Adele! Calma, Adele! Isso, agora me expresso, vai! Com calma! Isso! Acorda! Deixa, a correnteza tá muito forte! Mas a gente vai precisar da corda pra escalar! A gente dá um jeito depois! Ih, olha lá! A tua mina tá lá com o cara toda molhadinha aí! Você quer calar essa boca e vir aqui assumir o motor? Palhaço! Ai, vambora logo que eu quero... Eu quero matar esse desgraçado! Tony, deixa de ser idiota, cara! Porra, você não tá vendo que ele salvou a vida da Débora? Ai, não, gente! Não tá certo, não! Não era pra gente já ter visto eles, assim? Ainda bem que a gente não foi, tá bom? Porque como eles passaram aqui, pegou o foguete! Foi direto! Não, eu tô analisando a situação aqui, entendeu? Tô achando que eles devem ter saltado depois daquela culpa que ela tá mais mansa a parada! Ai, tomada! Maravilha! Pra correnteza, você tá muito forte! Vocês vão chegar logo do outro lado e vão cair direto na cachoeira! Ah, será? Não sei, não, irmão! Ai! Ai, calma aí, gente! Ai! Peraí, peraí! Devagar, devagar, brota! Ai, eu macho meu pé! Devagar, calma! Ai, Morgotó, calma aí! Calma, calma! Meu pé aqui! Ai! Meu sapato! Brota! Ai, não, calma! Devagar, Fabinho! Acho que eu quebrei meu pé! Peraí, vamos tirar o sapato! Epa! Olha, o Mocotózinho tá com mais idade, não! Arrumar filhos no Brasil, não! Porque o Mocotózinho tem filhos para fazer o mundo inteiro! Agora, Brota! Você não, moleque! Tá? Tô cansado! Tô de cabelo branco! Tô idoso, entendeu? Agora, você, moleque! Tu vai ficar me devendo essa, tá bom? Valeu, Mocotó! Isso aí! Tito ser fresco! Agora mesmo é que a gente não vai poder defender o pessoal daquele monstro! Olha só! Escuta aqui, Fabinho! Eu não vou aturar duas crianças me apoiando, não, entendeu? Só falta Pedrinho, que ele vai me apoiar também! Pedrinho, pode me apoiar, Titi! Vai, moleque! Pedrinho, cadê você, moleque? Pedro! Quatro besouros! Cadê aquela coisa? O Pedro! Onde é que Pedrinho se meteu, mano? Ah, eu não acredito! Vai, varenhe! Maranel, não vá! Eu quero saber que história é essa, hein? Para, Tony, para porque eles têm razão, hein? Cala a boca! Não tô pedindo tua opinião! Mas eu tô dando, e aí? Olha, a gente tá se arriscando demais. Esporte tem que ser praticado num clima tranquilo, sem nenhuma preocupação. e não num desafio lançado no meio de uma briga. Eu também acho. Eu acho que o que aconteceu com a Débora serviu de alerta pra todo mundo, né, gente? Não tem mais sentido a gente continuar com isso. Pra mim, essa história termina aqui.